Fala meu povo galerístico, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Gore. Hoje, 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 dia 29 de agosto e tem duas coisas legais, mas muito legais mesmo, que comemora-se nesse dia 29, é um dia muito interessante e eu acredito que a maioria, hoje, olha, se não 100%, 99,99.999 pessoas vão gostar de duas das coisas que comemoram-se hoje no dia 29 de agosto. Lembrando que estamos chegando ao final do mês de agosto, 29, 30, peraí, 30, 31, é, falta dois dias para acabar com o ano, com o mês, né? O ano se esvai em horas, mas vai demorar. Então, é o seguinte, se você gosta desse tipo de vídeo, do que vamos, bom, desse tipo de vídeo que a gente faz, falando das coisas que acontecem no dia, já deixa o seu like aqui no nosso, no nosso, é aqui. Deixa o seu like aqui, deixa o seu like aqui para nós, que nós vamos agradecer muito você e a gente volta daqui a pouco depois da vinheta com os acontecimentos mais interessantes do planeta no dia 29 de agosto. Fala, galeristic people! I'm here again! I'm back to you, baby! Só vou falar um negócio para vocês, para vocês, essa ave que apareceu na tela aqui atrás de mim, na tela anterior, não é um gavião. Os caras ficam, é, gavião, da fiel, não sei o que, nada a ver. Isso é uma águia, a senhora suprema dos coisas, tá? Então, não tem nada a ver. O gavião está lá embaixo, está na mesma família, mas o gavião está bem embaixo. Então, a águia é a minha favorita e ela sempre que puder vai aparecer aqui nos vídeos do canal do Gória. Vamos, então, ao que interessa, vamos às comemorações ou aos acontecimentos do dia 29 de agosto. Hoje é o dia de número 241. Não, Gregoriano, no bissexto, 242, faltam 124 dias para que o ano se esvaia em horas, ok? E hoje temos algumas comemorações importantes, como diríamos, feriados e eventos cíclicos, tá bom? Então, é o seguinte, vamos deixar o mundo para depois que é muito interessante. Vai ficar por último, mas eu vou falar para vocês, tá bom? Então, vocês vão gostar, espere, fique até essa parte que você vai adorar. Dia Nacional do Combate ao Fumo. Pelo menos lá em casa, ninguém fuma na nossa região, ali ninguém fuma. Na casa, minha mãe, a minha irmã, meu sobrinhozinho, meu irmão, minha cunhada, minha afilhada, vai fumar, meu moleque, minha menina, minha mulher. E na região, geralmente, os lugares que a gente vai, ninguém fuma, né? E quando a pessoa fuma, e quando a gente não fuma, qualquer fumacinha já é embaçado para a gente. E eu acho que hoje em dia as pessoas que fumam têm esse cuidado. Então, obrigado, hoje é dia do combate ao fumo. Não fume perto de mim e eu fico muito agradecido. Fala aí, não fume perto de mim, olha, eu estou de camisa nova. Essa camisa minha é nova, está vendo aí a etiqueta? A etiqueta aqui, olha. E é cara essa camisa que eu comprei, olha aqui quanto que eu paguei. Cadê? Dá para ver aí quanto que eu paguei? Não sei não, R$ 25,90. Mas eu não sei por que eles põem aqui debaixo do sobaco. Acho que é, ah, sabe o que eu vou fazer aqui? Eu vou pendurar aquela arvinha de cheiro. Aí fica com o aroma, coisado. Bom, desviemos do assunto, mas aproveita e deixa o seu like. Se você gosta do nosso canal, se inscreva. Porque aqui em cima no card, eu tenho que ver onde fica o card, que eu nunca lembro onde fica o card. O card fica aqui. Ah, e por que não está rodando ali? O negócio não está rodando. Roda, filho. Isso, esse negócio aqui, olha. Está vendo aqui? Aqui, olha. Vai ficar um card aqui com o vídeo de ontem, tá bom? E no final a gente deixa também ele. E na descrição vai estar esse vídeo e mais um outro vídeo para que você possa assistir aqui no canal do Gori, ok? Ok, ok. Eu não sei o que é que esse negócio de rede social está aqui, mas segue nós, Twitter, YouTube e Instagram. Então voltamos aqui para o dia 29 de agosto. Além do dia nacional de combate ao fumo, aniversário de Jaguaretama no Ceará. Aniversário de Joaçaba em Santa Catarina. Leme em São Paulo. E Goiás, aniversário do município de Goiás. Tem uma cidade que chama Goiás? Ai, que beleza. Hoje é dia de ator, deusa do amor e da música. Eu te amo, meu amor. Eu voltei agora para ficar. Porque a... Não era essa música. Eu voltei e quem sabe se assim ela voltará também. Para matar a saudade, me trazer felicidade. E eu não sei o resto, não. Então hoje é dia da música da deusa do amor. Hoje não é que se comemora. É lembrado o dia da decapitação de João Batista. E também da Sabina de Roma. Falar em Sabina, eu lembrei da Sabine. Eu quero mandar um beijo para a Sabine Sabida. Que não é mais Sabine Sabida o nome do canal dela. É Michelle Ponce, a mãe dela que está tomando conta. Mas com certeza ela vai agotar e vai alegrar nós com os vídeos. Quando acabar com esse negócio da pandemia, tá certo? Hoje é aniversário da Luana Piovani, Solange Almeida, Alessandra Negrini. Seria aniversário do Michael Jackson, The King of Pop. Eu acho que ele meio que se intitula King of Pop, porque está há umas controvérsias aí, mas tudo bem. O Edu Lobo também, a Ingrid Bergman e o Bezerra de Menezes. Ah, o Bezerra de Menezes. É verdade. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, mais conhecido como Bezerra de Menezes. Foi um médico militar, escritor, jornalista político, filantropo e expoente da doutrina espírita. Foi alcunhado como o médico dos pobres. Esse é o nosso querido Bezerra de Menezes. Se você não conhece a história do Bezerra de Menezes, pesquise. Você vai encontrar alguns fatos interessantes do Bezerra de Menezes, tá certo? Vamos aqui, não, antes do dia coisado, vamos aqui falar para vocês que hoje é o dia... Ah, mas por que eu não falei? Eu não falei coisa do teste nuclear? Eu tinha que ter falado do teste nuclear. Ah, Edu, é porque é internacional. Dia internacional contra testes nucleares. Não sei para que testar uma coisa que sabe que mata. É a mesma coisa que eu pôr uma bala no revólio e falar, eu vou testar para ver se está funcionando e matar a pessoa. Não, não precisa. Mas tem paquete também, esse negócio nuclear. Ai, meu Deus, eu não podia ter permitido os caras conhecerem esse negócio. Embora que tenha o livre-arbítrio, os caras fazem o... Está certo, mas tudo bem. E agora, para a parte mais interessante do vídeo de hoje. Hoje é dia do gamer. Cadê meu celular? Eu esqueci meu celular em casa hoje. Ai, eu vou ter que ir na hora do almoço buscar. Eu ia fazer de conta que eu estava jogando. Mas não vai dar certo. Não vai dar certo. Mas hoje é dia do gamer. Você é gamer? Você que joga videogame? Você que brinca no celular? Você que desenvolveu games? Você da indústria de games? Não os ricão lá, Sony, Nintendo, essas coisas. Mas você que joga, você que coisa. Bora que você alimenta eles. Mas a gente se diverte também assim. Está certo? Historicamente, o termo gamer ou game player se refere a alguém que joga role playing games ou RPG. Ou jogos de miniatura classificados como gamer. Entretanto, mais recentemente, o termo tem crescido e incluído os jogadores de videojogos, os videogames. A palavra gamer, que se refere ao jogador, ganhou força entrando na comunidade de PC inicialmente com a popularização de jogos MMORPG, como Eevee Online, de 2001, do PC. Um jogo de interpretação de personagens online em massa para multijogadores. Massively Multiplayer Online Role Playing Game. Eu não sei para que é um nome desse tamanho, mas tudo bem. É um gênero de jogo que permite a um grupo de jogadores criarem personagens em um mundo virtual dinâmico online. Então, hoje, eu não sei para que eles falam tudo isso, só para falar que hoje é dia de quem joga videogame. Está certo? Vamos aos tipos de gamer. Tem o PC gamer, se trata de gamer que gosta de jogar pelo computador. Está certo? Tem o videogamer, um tipo de gamer que gosta de jogar videogame, mas não precisa, né? Table gamer, é um tipo de gamer que gosta de jogos de mesa. Tabuleiro, esses negócios. Mobily Gamer, é um tipo que joga no celular. E não é que eu gosto, é que eu não tenho dinheiro para comprar um computadorzão fodido ainda. Ou, não pode falar essas palavras, mas tudo bem. O Hardcore Gamer, uma pessoa, Hardcore, que eu diria o Zói, uma pessoa que passa a maior parte do seu tempo de lazer jogando. E como consequência do grande tempo passar jogando, muitas vezes o nível é difícil ou mais difícil. Esses tipos de gamers ficam muito proeficientes em jogar os jogos, né? Em passafase, essas coisas. Retro Gamers é um game que gosta de jogo, reunir jogos antigos. Inclusive, eu vou deixar na descrição um canal que se chama Borocas Japão Gameplay. Ele fez uma demonstração de jogos retro no canal dele e eu gostei. Então vai lá e assiste o vídeo dele que você vai gostar. Tem o Import Game, que é um game que gosta de jogar ou colecionar jogos e vídeos produzidos internacionalmente. Olha, tem tanta coisa do gamer, hein? Cyberatleta. É aqueles que jogam internacionais, é que jogam coisado. Tem agora esses campeonatos aí de Free Fire, tem campeonato de LOL, tem campeonato de CSGO, eu não sei se é assim mesmo que fala. Tem o gamer comum. O que seria um gamer comum? Gamer comum, simplesmente, gamer é um gamer normal. Aquele que, conotação média, intermediário, vai cair na categorização de gamer. O gamer comum é a pessoa que tem mais de interesse passivo de jogos e videogame. É aqueles que, ah, eu vou jogar um pouco, ah, não, hoje eu não vou jogar, ah, estou a fim de jogar e já era. O game, ah, tem Game Hacker. Certeza que é os caras que ficam desenvolvendo as coisas para poder dar o balão no jogo, hein? O Game Hacker é um jogador que burla as regras do jogo online utilizando-se do CD software de terceiros para alterar certas características do jogo e assim ganhar algumas coisas que não ganharia jogando normalmente. O game generalista, um jogador que gosta de jogar todos ou a maioria do gênero de jogos de videogame com um mínimo nível de habilidade básica em cada área. Esse é o nosso amigo Borocas, hein? O Matheus Sacata lá do Borocas que eu vou deixar aí na descrição para você poder assistir. E o RCB Gamer, o que seria um RCB Gamer? Um jogador que é uma mistura de hardcore gamer, retro gamer, gamer comum e que... Ah, é todo mundo. É travesti esse daí, esse daí é travesti. Ele faz todas as coisas, ele fica tudo coisado. Aí antes, né, tinha lá as feiras de gamer, não sei depois dessa pandemia como é que vai ficar. Quando gravamos esse vídeo estávamos em plena pandemia de 2020, agora não sei como é que vai ficar a situação, tá certo? É mais ou menos isso, então hoje é dia do gamer, parabéns para você que é gamer. Ah, hoje... Ah, até vai terminar agora o nosso vídeo, porque eu tenho que mostrar uma imagem para vocês aqui para falar sobre uma coisa legal que acontece, que comemora nesse dia 29 de agosto. No ano de 1825, assinatura do tratado... Não, 1825. Eu marquei errado. 1825? Aqui, assinatura... É 1842, assinatura do tratado de Nanquim. Não é que ele escreveu com o Nanquim, chama tratado de Nanquim, que encerra a primeira guerra do ópio. Isso em 1842. Eu não sei por que eu marquei em 1825, se nem tem... Ah, tem aqui. É que eu marquei errado, tá certo. Em 1869? Em 1869 também não tem? Por que eu marquei em 1869? Ah, tem. Inaugurada a Mountain Washington Cog Railway, tornando-se a primeira ferrovia de cremalheira de montanha do mundo. Você não sabe o que é uma rodovia de cremalheira? Eu vou mostrar para você. Vai ficar aqui do nosso lado. Deixa eu ver se eu tenho que sair. É para cá. Você está vendo aqui a rodovia de cremalheira? Está vendo esses... Como é que eu falo? Eu tenho que falar mais para cá. Esses negocinhos aí no meio? Então, tinha um gancho, uma roldana que a máquina engatava e ia coisando para ela poder subir, porque senão ela ia patinar e não ia coisar. Então, isso daí é uma rodovia de cremalheira. Esses negocinhos que tem aí no meio da tela. Está certo? E o nosso vídeo já está ficando grande, mas já chegou ao final, né? Porque apenas temos aqui que dizer para vocês que hoje, num dia como hoje, em 1997, a Netflix é lançada como um serviço de aluguel de DVD pela internet. A Netflix é uma provedora global de filme. Quem não conhece a Netflix? Ela fica... Filme, série de televisão por stream. Ela fica sediada em Los Gatos, na Califórnia, e que atualmente possui mais de 160 milhões de assinantes, fundada em 1997 nos Estados Unidos. A empresa surgiu como um serviço de entrega de DVD pelo correio. Vai vendo. E olha como que está hoje a Netflix. Então, nós chegamos ao fim do dia 29 de agosto. Estamos chegando também ao fim do mês de agosto. E o ano está caminhando a passos largos para o seu final. Mas antes de encerrar, eu vou ficar bem aqui no meio, porque no outro eu fiquei coisado. Eu vou deixar aqui o vídeo de ontem. Aqui o vídeo de ontem. O vídeo de ontem. E aqui, em vez de eu deixar um vídeo meu, eu vou deixar o vídeo que eu falei para vocês do Boroka. Mas vai estar na descrição também. Você clica aqui, vai lá e assiste. Ele mostrou uma coletânea de videogames, de games retrô. Se você gosta de games, se você gosta de games retrô, vai lá e dá uma visitadinha no canal dele. Ok? 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 Amanhã a gente está de volta para o dia 30 de agosto de 2020, em plena pandemia. Obrigado. Se inscreva no canal, deixa seu like, comente aí o que você achou de algumas das coisas que falamos aqui. Fui.